Passem no Chibata Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Novos Sabores. Hoje a gente está aqui gravando no Chibata e a Cláudia tem uma receita especial pra gente. Qual que é a Cláudia? Leite de arroz. E reparem que eu estou com um batom maravilhoso que minha amiga Márcia do Boticário, que está veganizando toda a sua linha, que é muito importante, emprestou pra mim. Estou me sentindo, tá bom? Então vamos pra receita então? Chega de batom? Bora trabalhar! Vamos lá! Água e arroz, olha que difícil. Só que tem um segredinho. A nossa amiga Carol Bonani, que é nutricionista, super top, ela falou pra gente o seguinte, a gente fazia com arroz cru. Ela disse que pra gente evitar aqueles antinutrientes, aquelas coisinhas que não são boas pra saúde do arroz, a gente dá uma leve fermentada nele. Quando ele começa a querer endurecer, é o melhor ponto pra gente fazer esse arroz, tá? Então, a gente vai fazer um litro de água, filtrada, é claro, né? Ou mineral, né? E uma xícara de arroz. Mas você pode mudar essa quantidade de arroz, essa proporção, dependendo da consistência que você quiser o seu leite. Vamos supor que você quer fazer um leite pra um estrogonofe, alguma coisa assim. Pra ficar mais próximo de um creme de leite, por exemplo, é só colocar mais arroz. Aqui a gente vai fazer pra beber, vai botar um achocolatadinho vegano que vende aqui no Chibata também. Bom, pessoal, a gente vai facilitar aqui o trabalho de colocar o chocolate depois. A gente vai colocar agora já. É, porque... Será que vai bater mesmo, né? Então... Nenhum leite é gostoso puro, né? Quer dizer, eu gosto do leite de amendoim, a gente gosta de alguns... Mas a maioria das pessoas gosta de colocar alguma coisa. Gente, eu sempre faço bagunça. Tô assistindo muito o canal do Vegetarijão. Vamos colocar um pouco. Bom, gente, pra bater rapidinho, porque como o arroz já estava levemente cozido, é rápido, tá? Agora a gente vai pra aquela etapa que é ou peneirar ou passar no voal. A gente sempre prefere o voal, porque a gente consegue separar mais o resíduo, depois a gente aproveita esse resíduo e fica mais gostoso de tomar, né, amor? Inclusive, vamos ensinar uma receita do que fazer com o resíduo. A gente já ensinou a fazer o patê, né, com o leite de inhame, e agora a gente também vai ensinar a fazer um cookie. É, a gente já fez algumas coisas salgadas, agora a gente vai partir por doce. Aí a gente faz uma baguncinha básica. Bom, pessoal, o nosso leite tá aqui pronto. A gente vai colocar uns copinhos aqui. Vale lembrar que a gente acabou colocando uma xícara a mais de arroz, porque estava muito ralinho, né, então depende da consistência que você quer, né? Isso. Copinho a gente sabe que é o plástico, não é o ideal, mas é como a gente tá no supermercado, seria mais fácil, né, que o vidro poderia quebrar. E aí as pessoas podem degustar também, né, se alguém tiver coragem. Aí coragem foi bem ótimo, né? Bom, pessoal, agora a receita tá pronta. Vamos experimentar aqui esse leite de arroz. Ó, a chocolatada. Saúde. Assim, ó, ficou mais consistente. Pô, agora ficou jóia. Gostoso, ó. Primeira vez que eu gosto do leite de arroz, já feito de outra forma errada, não deu certo. Não gostei não, esse aqui tá bom. E mais saudável. mais saudável do que o que você fazia com o arroz cru certo? ó, gostei, é isso, a receita é muito simples fica atento ao nosso canal, semana que vem tem mais não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos, né? isso, até mais o que você fazia com seus amigos?